Oi gente, hoje eu vou gravar com vocês um arranjo com essa flor, ó, a alza coxugada. Vou utilizar também pra folha, essa folha, folha do hibisco, ó, e essa primavera. Gente, eu vou deixar o modelo certinho, o tamanho do molde que eu fiz, porque eu não vou fazer ela no tamanho que ela é, eu vou fazer ela modificada, ó, bem menorzinha, tá vendo? Ó, que linda, fiz essas, tá vendo? Essa daqui, dos dois tamanhos, tá vendo? Ó, eu vou modificar ela, eu vou fazer um tamanho menor, tá vendo? Espero que vocês gostem, ó, foi esse tamanho que eu fiz, ó, eu vou deixar lá no face. Tamanho certinho, o molde certinho, aí eu vou fazer o que é aqui agora? Depois que você recortou esse tamanho certinho, você vai recortar aqui, certinho, piscar e recortar. Aqui eu já risquei, já recortei, e vou deixar esse tamanho certo lá no face, é assim que eu colocar o rango, você vai vir com vermelho, ó. E fazer isso, ó, só aqui no meio, você faz isso, ó, suave, puxando pra cá, ó, tá vendo? Ó, um pouquinho. Ó, vira o lado. No meio, vai puxando pras pontas, ó. Ó, ficou desse jeito, tá vendo? A folha, eu pintei com, eu cortei um pedaço por essa, ó, vou fazer essa, cortei um pedaço até maior. Vou pintar com a, vou pintar com o verde musgo. Tá vendo? Ó, você vem aqui, ó. Olha isso. Só isso. A outra, gente, eu já, já, pintei, que foi a, dessa, né? Essa sécula aí eu fiz pequena, eu vou deixar também o molde, tá vendo? Recortei aqui, ó, as pontas, tá vendo? E vou agora frisar com vocês. De 14 centímetros de comprimento e 2 de largura. 14 de comprimento, de comprimento e 2 de largura. Recortei ela todinha assim, ó. Recortei ela toda. Tá vendo? Agora vamos colocar aqui, tem aqui a nossa folha, folha. Você vai colocar ela aqui no meio certinho, ó. Ela vai ficar desse tamanho. Ó o tamanho que ela vai ficar, alta, tá ali esquentada, ó. Vai ficar desse jeito. Tá bom? Você entra aqui, você vem aqui no meio certinho, onde tem esse miolo, vem, ó. Vou colocar a roupa, a roupa do frisador. Ó como ficou. Ó, tá vendo? Ó, fica linda. Vamos frisar a outra. A sécula é essa pequena que eu mostrei pra vocês. E eu vou deixar o molde lá no face, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Eu fiz, ó. Aí eu vou deixar junto com o molde da flor no face. Assim que eu colocar o arranjo, eu coloco o tamanho do molde da sépla e da flor. Ó, tá vendo como ficou? Todas as duas. Agora eu vou utilizar a folha. Eu vou colocar da primavera também pra adiantar. Eu vou utilizar os... Coisas da internet que eu tô utilizando pra fazer a flor. Gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele joinha lá. Compartilha os vídeos pra nos ajudar. Ó. Você vem aqui e encaixa. Essa forma também que faz flor. Tem flor no meu canal, feito com ela. Ó, como ela fica linda. Vou botar aqui. E vamos passar agora pra primavera. Ó, coloca só aqui. Você pode aproveitar qualquer pedacinho de EVA. Se você não tiver o tamanho da forma toda, sem qualquer pedacinho de EVA. Aqui agora eu recorto essa parte, ó. Agora eu vou pra sépla. A sépla eu vou utilizar a forma também. Eu vou frisar nela. Aqui nesse meio. Ó, tá vendo? Recortadinha, pintada. Pintei com o meio de músico. E recortei as lateraisinha. E aqui esse picotezinho. Aí você vem aqui e coloca no meio certinho, ó. E vem, ó. Aperta. Ó, tá vendo? Como ela ficou aqui dentro, ó. Que é o lindão, ó. Tá vendo? Agora vamos passar pra... Fazer o biolo. Depois a gente recorta as folas. Deixa eu passar cola aqui, ó. Tô passando assim porque minha cola tá com... Tá entupido. Eu esqueci de pegar a cola ontem no... No armarinho. Aí, gente. Já passei cola e agora eu venho aqui com... O meu arame não. O... Coisa da internet. Seis tanudo que vem dentro daqueles fios da internet. Alguns fios vem com esse. Outros vem com aquele fininho. Ó. E aí você vem enrolando, ó. Tá vendo? Por isso você vai recortar assim, ó. Se fica algum excesso. Pra ficar certinho. Agora vamos colocar aqui dentro da sanduíche. Só pra fazer isso, ó. Pronto. Vamos pegar aqui as... As pétalas. Ó. Eu vou fazer com três. Tá vendo? Mas tem umas que tem com dois outros. Aí vamos ver aqui, ó. Coloca aqui. Coloca a cola aqui no centro. Aqui nas pontas. Um pouquinho só aqui. Nesse meio aqui, ó. Tá vendo? Nas pontas não. Aqui, ó. Feito isso. Agora vamos fazer isso, ó. Tá vendo? E faz isso aqui, ó. Puxa um pouquinho só. Só pra ela aderir um pouco aqui, ó. Nas laterais. Não. Essa eu não vou fazer fechada, não. Totalmente fechada, não. Ó. Passa a cola aqui só pra ela fechar mais um pouco. Pra ela não ficar tão aberta assim. E faz isso, ó. Tá vendo que ela fechou mais? Nós vamos agora intercalar as outras. Essa vai ficar duas tonalidades do EVA. Intercalou. Vem aqui, ó. Passa a cola aqui. E essa a gente não vai fechar mais. Cá em cima. Vem com outra aqui, ó. Descala também. Ó como tá ficando linda. Depois da esclada, você vem aqui, ó. Puxa ela. E passa a cola. Tá vendo? E vem e puxa assim pra cima, ó. Agora vamos cortar aqui, porque ela não vai ser desse tamanho todo. E vamos passar a cola aqui, ó. Tá vendo? Tá complicado. Amanhã eu vou pegar outra cola no armário. Não é porque... Hoje é domingo. E do fechado eu esqueci de pegar outra. Ó. Vem com a sécula aqui, ó. Vamos dar um cortezinho aqui, ó. Coloca aqui, ó. Tá vendo? E vem, ó. Simples assim. Vem aqui agora, ó. Pra colar as pontinhas. Pouquinha cola. Já cola. Tá vendo? Pronto. Já colou e ela ficou desse jeito, ó. Tá vendo? Ó atrás. Que linda. E reaproveitando. Agora vamos cortar a folha aqui, ó. Vamos recortar a outra também. Se você não tiver, essa pode ser universal. Ou qualquer outra flor. Forma que você tiver. Essa florzinha também dá pra fazer com a rosa M. Conjugada. É porque eu fico olhando as flores e eu falo. Será que dá pra fazer isso? Dá pra ir testando. Testei nela e eu achei que ficou legal e eu fui e fiz nela. Mas se você não tiver ela, pode fazer na carmélia conjugada. Viu? Pode fazer também na estilha show. E agora vamos pegar aqui o arame que apaga. Vamos passar cola aqui atrás, ó. Tá vendo? E vem e coloca o arame. Tá vendo? Tá vendo? Como ficou? Ó a outra aqui, ó. As duas. Aqui você vem com a fita floral, ó. E vem passando aqui, ó. Tá vendo? Este aqui. Aqui eu fiz uma com... Com... Arame de capato maior. E duas com arame menor. Tá vendo? Vamos colocar aqui, ó. Colocar uma de frente pra outra e unir aqui no meio desse. Só fazer isso. Abre assim, ó. Tá vendo? Ó. E ficou desse jeito, ó. Agora vamos pegar aqui e vamos colocar aqui na flor. Deixa eu pegar as outras aqui pra vocês verem todas, ó. Tá vendo? Essa daqui eu fiz o miolinho. Peguei assim, só peguei aqui, coloquei o miolo como eu fiz o outro e vim e colei assim, ó. Fiz o copinho. Só isso. Fiz esse miolo, esse daqui. Uma tá com... Algumas tá com duas, outras tá com três. Tá vendo? Ó. E é isso. E é isso. Agora vamos armar, né? Fio de internet. Aquele que é... Fio de tipo de antena. Tá vendo? Porque essas eu vou querer modificar, entendeu? Vou querer dobrar. E como essa daqui... Como esse material não pode dobrar, eu fiz as outras naqueles fios que vêm de antena, de internet, mas mais veável. Pra que possa dobrar. E essa eu fiz com esse daqui. Que vai ser no tronco. Então, ela vai ficar firme. Agora vocês estão vendo assim, mais grossa que essa, o caule. Que eu fiz. Eu fiz essa que eu mostrei pra vocês com esse material. Agora essas daqui, essas outras, já tava pronta ali. Eu fiz com esse material aqui. Esse fio, ó. De internet também, tá vendo? Você pode abrir também e fazer daquele pendurário. Eu tenho um vídeo aí meu que eu abri ele aqui, cortei ele aqui no meio. Tá vendo? Ele é... Tem essa divisória no meio, ó. Eu cortei, fiz dois. E fiz um arranjo de pendurário. Aí, no caso, eu utilizei ele pra fazer essa. Porque essa eu quero que movimente. Como essa eu vou colocar no final. E essas, o miolinho também eu fiz com esse material. Por quê? Porque ela vai ficar firme em uma posição só. Só que essas outras, eu quis fazer com esse material. Porque tem um jeito, ó. Que eu posso movimentar. E esse daqui não. Você tem que fazer só aqueles arranjos que vai ficar de um jeito só, entendeu? Que não vai dobrar a flor e nada. Agora, vamos armar. Pra armar, já comecei a armar alguns aqui com o botão. Vamos enrolar aqui mais um pouco. Esse já tá com dois botões, tá vendo? Eu armei os cachinhos assim. Com dois. Com duas flores, entendeu? Aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Tá vendo? Agora, as outras, eu vou armar uma assim, ó. Mais assim. Só com essas. Porque eu vou colocar na lateral, ó. Essa eu armei com três, tá vendo? Ó. Três. Agora, essas eu vou armar aqui com o que vai ser o caldo. O tronco. Aqui, eu fiz com quatro. Já essa, eu fiz com três. Tá vendo? Essa daqui, foi o que fizemos. Vou colocar lá no final. Entendeu? E aí, eu vou armar aqui nesse caqueiro. Vou colocar o gesso ali e volto com vocês. Agora, eu vou colocar essa silvestre aqui, ó. Nas laterais. Foi pra isso que eu fiz elas. Então, vai ficar aqui, ó. Aqui, eu não vou colocar. Porque ele vai ficar à frente do arranjo. Ó. Aí, vem aqui, ó. Colocar ele aqui. Tá vendo? Ó. Se quisesse assim, ele já estaria bonito. Só era colocar as menores aqui. Agora, vamos colocar as outras nas laterais. Essa vai ficar aqui. Aqui atrás. Por quê? Porque essa aqui, fizemos que não dobra. Como eu expliquei. Ela vai ficar aqui atrás. As outras, eu vou vir colocando aqui na lateral. O armário, como eu sempre falo, é a gosto. Né? Ó. Tá vendo? Eu quero ele assim. Aí, vem aqui com a outra aqui, ó. Na outra lateral. E essa é a mais alta. Tá vendo? Ó. 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 tá vendo como ficou no sarranjo agora aqui na frente eu vou colocar essa colhagem ó tá vendo para preencher esse espaço e ver e abra ela assim ó vou abrir aqui ó ó tá vendo como ficou agora vamos colocar o músculo aqui esse músculo tá ensinando aí no meu canal onde encontra ele como pintar não tem no meu canal eu trago o interior não tem meu pai tem lá eu vou e tiro na sala ele dá uma luta na sala gente dele ficou desse jeito ó tá vendo e aqui atrás ele ficou um formato bem diferente espero que vocês tenham gostado deixa eu mostrar agora as flores que eu utilizei as formas foi a rosa conjugada a folha da primavera e para a sécula também a rosa conjugada para outra folha eu usei a folha do hibisco tá vendo e é isso espero que vocês tenham gostado eu vou deixar o molde tanto do da sécula quanto da flor lá no face assim que eu colocar o arranjo ó quem gostou deixe joinha lá compartilhe os vídeos para nos ajudar e até o próximo